E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo hoje destacando o Cataflan. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, para que a gente vai tomar esse medicamento, as indicações, como ele atua no nosso corpo. Também vamos entender as doses, os efeitos colaterais e as contra-indicações. Ou seja, tudo o que a gente precisa saber sobre ele. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali embaixo, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, Cataflan. O que a gente fala sobre Cataflan? Primeiro, o que ele é? Ele é um anti-inflamatório, pessoal. Lembre-se disso, falou de Cataflan, ele é um anti-inflamatório, não um esteroide. Inclusive, ele é composto por diclofenaco. Pois é. Então, quando você fala de diclofenaco e o Cataflan, é meio que sugestivo, né? Ambos são ali meio que análogos, porque a composição do Cataflan é o diclofenaco. Inclusive, como ele é composto por diclofenaco, quase que trava a língua aqui. Nós podemos encontrar nas farmácias outros variantes de medicamentos com composição de diclofenaco. Por exemplo, o Voltaren, diclofenaco mesmo, o próprio nome é o sódico ou potássico, enfim. E até o diclaque, tem inúmeros medicamentos com composição de diclofenaco. Um deles é o Cataflan, que é o vídeo de hoje. Então, guarde isso. Falou de Cataflan, ele é um anti-inflamatório que é composto por diclofenaco. Agora, qual a apresentação? Como a gente encontra esse medicamento? Principalmente, podemos encontrar em dragas, em comprimidos de até 50mg, que é o mais comum. E que vem naquela caixinha com 20 unidades. Também podemos encontrar em cremes ou até mesmo pomadas. E são as formas mais comuns de se encontrar esse medicamento. Também pode ter ali os frascos em gotas. Mas o que é mais comum as pessoas utilizarem são os comprimidos de seus 50mg. Vem naquela caixinha que a gente conhece com 20 unidades ali dentro. Então, geralmente, o mais comum são os comprimidos ali de uso oral. Tomou e ali, em algum tempo, você já tem os seus efeitos. Agora, você se pergunta, tá? Esse Cataflan é composto por diclofenaco e é um anti-inflamatório. Mas eu não entendo. O que é inflamação? Como que o diclofenaco, por meio desse Cataflan, ele vai me ajudar a combater a inflamação. É simples. Pra gente entender como que o Cataflan ajuda na inflamação, temos que entender o que é inflamação. A inflamação, pessoal, nada mais é do que uma resposta do nosso corpo frente a algo anormal ou a algo que o corpo considera como estranho. Eu vou te dar algo mais prático. Por exemplo, se uma bactéria invade o seu corpo. O seu corpo vai ali desencadear uma resposta imunológica pra acabar com aquela bactéria. E como consequência, pode ocorrer a inflamação. E essa inflamação, pessoal, ela é interessante por quê? Porque ela acontece em cascata. O que eu quero dizer com isso? Ela acontece quando uma substância se transforma em outra, que se transforma em outra, e gera ali ativação de células imunológicas, que causam os sintomas da inflamação, como dor, mal-estar, rubor, vermelhidão, febre, enfim. O que eu quero que você saiba? A inflamação, ela acontece em cascata. Como a gente vê aqui na tela. Uma substância se transforma em outra, que se transforma em outra, até ativar células imunológicas, que vão gerar os sintomas da inflamação. É basicamente isso. Então, guarda essa informação. Então, a inflamação é isso. É uma cascata de reações. E fazendo uma analogia, é como se fosse um dominó. Lembra quando você derruba um dominó? Ele vai derrubando todos os outros, né? Tu, 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 vai caindo tudo. É basicamente isso, a inflamação. Estou sendo bem simplório, tá? Então, a inflamação é uma cascata, onde uma substância se transforma em outra, que se transforma em outra, e ao final eu ativo células de defesa do corpo, que vão ali liberar substâncias químicas, próstata grandinas, que vão gerar realmente a inflamação no corpo. Então, pessoal, é isso. O que a gente destacou, a inflamação é em cascata. Mas o que o cataflã faz para nos ajudar? Basicamente, ele interrompe a cascata. Como assim? Olha aí na tela. O cataflã, ele inibe uma substância, uma enzima, na verdade, que a gente chama de ciclooxigenase. Essa enzima ciclooxigenase, ela faz com que a cascata aconteça, ela transforma a substância em outra. Só que vem o cataflã, por meio do diclofenaco, e inibe essa enzima, a ciclooxigenase. Se eu inibo essa enzima, o que vai acontecer? Eu impeço a cascata, eu impeço que uma substância se transforme em outra. É isso. Se eu impeço que uma substância se transforme em outra, eu impeço a inflamação. Eu impeço que células de defesa sejam eletivadas, que próstata glandina sejam liberadas, e que gere todos aqueles sintomas indesejáveis, como dor, rubor, mal-estar, vermelhidão, que é consequência de uma inflamação. É como a analogia que a gente falou. Está tendo a cascata, os dominós caindo ali. Está tudo caindo. Só que aí vem o cataflã, que é como se fosse uma mão ali, interrompendo que todos os dominós caíssem. Nós falamos que a inflamação é uma cascata, os dominós caindo. Veio o cataflã, inibiu aquela enzima, impediu que a cascata acontecesse, impediu a inflamação. Se eu impeço a inflamação, o cataflã é o quê? Um anti-inflamatório, ajudando principalmente quem tem uma inflamação exacerbada. E aí eu já falo logo, qual a indicação do cataflã? Quem tem inflamação. Uma inflamação indesejável, exacerbada, que gera dor, desconforto no paciente. Por exemplo, uma artrite reumatoide, artrose, lesões, muitas vezes pode ser um entorce, que aquele paciente teve, uma lesão, uma situação em que o paciente teve uma cirurgia, em um pós-operatório, para evitar ali casos de inflamação. Então, todas essas situações que podem gerar uma inflamação, ou existe uma inflamação, já estabelecida que gera um mal-estar no paciente, o cataflã, que é composto por diclofenaco, pode ajudar. Aí você fala, mas tem contraindicação? Tem paciente que não deve tomar, ou é perigoso? Sim, pessoal. E o primeiro que eu destaco, são aqueles que têm hipersensibilidade. Ou seja, aqueles pacientes que têm alergia ao diclofenaco, ou a componentes desse medicamento. Óbvio, muitas pessoas têm alergia, têm hipersensibilidade e não sabem. Só que essas pessoas vão tomar e vão ter efeitos colaterais exacerbados. E aí o que a gente faz? Volta ao médico, ele suspende e passa algo alternativo. Não tem só cataflã de anti-inflamatório. Então, fica essa dica para você. Então, primeiro, hipersensibilidade contraindicado, alergia. Outro que a gente destaca, são os pacientes que têm insuficiência renal e hepática. E até cardíaca. Traduzindo, quem tem problemas no fígado, problema no rim, e ainda problemas cardíacos, uma insuficiência cardíaca, o coração não funciona bem, tem que ter um cuidado, tem que ter um freio aí. Outro ponto, são gestantes e lactantes. E esse aqui, em todo vídeo, praticamente, de medicamento, eu acendo um alerta. Por quê? Por motivos óbvios. A mulher, quando está gestante, ela tem uma criança sendo formada ali. Então, o cuidado tem que ser redobrado, porque isso pode afetar aquela criança que está sendo formada, na formação ali. Então, cuidado. E lactante? O que tem a ver lactante? A mãe está amamentando. O que tem a ver? É simples. Alguns medicamentos podem passar da mãe para o leite. E se passa para o leite, passa para a criança. Imagina, a criança tomando um medicamento que não tem nada a ver para ela. Então, tem que ter o cuidado, pode prejudicar aquela criança que está sendo amamentada. Então, gestante e lactante, sempre tem que ter um alerta no uso de qualquer tipo de medicamento. Aí você fala, tá, mas existe contraindicação? É o que a gente falou. E os efeitos colaterais? Bom, antes de falar de efeito colateral, vamos destacar as doses? Lembrando, nem todo mundo vai tomar as mesmas doses. Por quê? Porque varia, né? Cada pessoa tem um problema diferente. Então, às vezes a pessoa tem uma inflamação diferente, vai tomar tal dose. Quem vai determinar isso é o médico. Mas o que é mais comum, são de dois a três comprimidos ao dia. Isso vai variar de acordo com cada situação. Agora, indo para os efeitos colaterais, isso aí vai variar. Cada pessoa vai ter um efeito colateral diferente, e nem todo mundo vai ter efeito colateral. Algumas pessoas vão tomar e só vão ter os benefícios. Outras minorias que tomam o cataflã vão ter os efeitos colaterais. Vamos ver isso agora. Bom, pessoal, dentro dos efeitos colaterais que a gente destaca, o principal são efeitos gastrointestinais, onde a pessoa pode ter dores abdominais, diarreia ou constipação, que é o famoso intestino preso. Pois é, olha que loucura, ou diarreia ou intestino preso pode acontecer. Também náuseas e vômitos, pessoas que têm úlceras e também, ainda bem que lembramos aqui, elas são contraindicadas. Por quê? Porque os anti-inflamatórios, eles inibem uma substância que é protetora do estômago. Então, se eu inibo aquela substância protetora do estômago, basicamente eu vou deixar ele mais exposto ao ácido do próprio estômago. E se a pessoa já tem úlcera ou gastrite, ela vai ter uma piora daquele quadro. Então, lembrando, quem tem úlceras e gastrites, o cuidado tem que ser redobrado. Tem que ver o custo-benefício. Vale a pena tomar esse anti-inflamatório? Porque o paciente já está ali com o estômago lesionado. Então, fica essa dica. Então, quem tem úlcera e gastrite e toma esse medicamento como efeito colateral, pode ter uma piora e até mesmo sangramentos estomacais. Agora, além disso, náusea, vômito, pode acontecer flatulência, torrentura, vertigem, todas essas são efeitos colaterais indesejáveis do uso do cataflã. Lembrando, nunca, em hipótese alguma, faça uso de um medicamento por conta própria, porque isso é muito perigoso para a sua saúde. Use com indicação médica, com uma consulta médica presencial. Esse vídeo não é uma indicação médica, não é uma consulta médica, é apenas algo elaborado para você entender sobre esse medicamento. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!